Eu sou muito nova에 Sou muito nova Para dizer Que sou viva Mas pode crer Sou pequeno Pra sair do armário Mas eu nunca desci Diori para amar Essa menina, com que estou, mal ela está bem, perdido é só São as crianças, vou voltar, e sempre não é melhor do que tem Eu sou vivação, muito novo perto de mim 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 Essa menina, ficam comigo Pra passar essa imagem de vacinhos E braxam, 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 braxam Mais ninguém dá tesão como o Renatão Gente, eu sou vivação Gente, eu sou vivação Gente, eu sou vivação Tico novo pra subir Gente, eu sou vivação Gente, eu sou vivação Gente, eu sou vivação Tico novo pra subir Você é meu burrito E meu primeiro amor Faz mais crumado que é burrito Ai, ai, que dor Com o meu caminho Pra me fechar doidinho Mesmo tão loucura Sem um perigo Me faz passar mal O sabe de casa e você nem me te vi Na escola, no playground A outraga, meu blandão Não也是 o abromunicora Ele que tem um beijo Mas já me deixa crer Pipinha tão amém, vem assumir Esse é o seu divasão Esse é o seu divasão Esse é o seu divasão Muito louco pra assumir Esse é o seu divasão Esse é o seu divasão Esse é o seu divasão Muito louco pra assumir Muito louco pra assumir Muito louco pra assumir Muito louco pra assumir Muito louco pra assumir